A simplicidade nos faz forte, somos a Super Laser Som, a Super Laser Som, de Teresina Piauí. O melhor do reggae remix. Laser Som, o peso do reggae. A simplicidade nos faz, somos a Super Laser Som, de Teresina Piauí. A simplicidade nos faz, somos a Super Laser Som, de Teresina Piauí. A simplicidade nos faz, somos a Super Omega Am, a Super сюrgula. A simplicidade nos faz, somos a Super Metal Grupo, de Teresina Piauí. A simplicidade nos faz. A simplicidade nos faz, somos a Super유� "'Extina Piauí. Tchau LASER SOL A número 1 de Teresina Piauí Tchau LASER SOL A número 1 de Teresina Piauí Tchau